Começaremos o dia aqui falando do assunto tratado ontem, nós conhecemos gente nova proposta de voto, então vamos ver aqui antes Logicamente a rapaziada me marca, eu já mando um salve para eles aí, muito obrigado por marcar, juntamente com as pessoas mais interessantes aí que temos aí CZ, Binance, Daily News, nova listagem em breve aí, tá aí, uma homenagem a rapaziada do exército criativo, criou uma capa, você também pode fazer isso Demonstrar o seu amor e aqui simulando a eliminação de 3 zeros, não é isso? Sim, 3 zeros né, que tem 5, 3 zeros aí E é isso, tomara que realize, está previsto que seja algo parecido com isso mesmo no momento correto, logicamente Bom, deixa eu dar um like aqui, agora vamos lá, tá? Para quem não entendeu, o Baby Boss Coin ontem se manifestou dizendo que tem uma nova proposta de voto na qual gostaria que a galera aprovasse Que era, né, que era, né, enviar aí, transferir liquidez para Baby Boss Swap, né, e, né, fez aquele apelo, tá? E tá aí, estamos uma semana, né, do lançamento, vai lançar dia 5, grava essa data aí, tá? Já vou deixar até uma live agendada aí E é isso, vamos lá ver essa coisinha aqui ontem, lemos sobre isso, tá? Lemos essa parte aqui, só que faltou a parte aqui embaixo, né Então, por que queremos, né? Paramos ali Então, por que Baby Boss Coin quer a liquidez aí na Swap? A liquidez mais profunda em nossa Swap dá menor deslizamento para os usuários, né, dele no caso Atualmente, TVL no troca de Baby Doge aí, incentivar a comunidade a adotar a troca Baby Doge oferece 0% de taxa de Swap em oposição aí à Pancake Swap que oferece 0,5 Aqui já é uma vantagem, né, 0% aí de troca, logicamente ganhará mais evidência conforme passar o tempo ainda mais fazendo aquele trabalho em cima Expandindo aí, expandindo aí a ferramenta por aí, né Praticamente vai complicar a Pancake Swap, rapaz Criar oportunidade de arbitragem a partir de Pancake Troca e Baby Doge Criar aí maior consistência Aqui a escrita dele foi um pouco confusa, fica dificultando aí o tradutor, né Maior consciência de marca e credibilidade para Baby Doge Swap aí Esperamos fazer Baby Doge Swap uma troca de estreia no BSC e acreditamos que ter a maioria da liquidez e TVL em nossa plataforma Bem beneficiará o projeto em geral Esperamos que a comunidade concorde com essa proposta Preferimos ir com a primeira opção, tá aqui, ó Dessa de votação aqui, então preferimos ir com a primeira opção, tá aí Para a simplicidade Mas quem decide é a comunidade Opção 1, mover toda a liquidez em uma só transação, tá Opção 2, mover 25% ao mês Totalizando em 4 meses, né Opção 3, deixar toda a liquidez em Pancake Swap Não precisamos aí do Baby Doge Swap Aí tá aí Já são mais de 400 e... São mais de 400 votos, né A galera aí fazendo o seu voto aí A maioria dos votos Na opção que a equipe administrativa ali de Baby Doge quer, né E agora, já tá passando os minutos rápidos na velocidade da luz Isso que é complicado Vamos ver os comentários dos senhores aqui, ó Tá Vamos ver os comentários aí Para ver o que vocês acharam, né Já começou um comentário automático Então a gente já remove de cara Bora ver aqui É simples Onde está a maior liquidez da Pancake? Pergunta aí Onde está a maior liquidez do BNB? Onde está a maior liquidez do Uniswap? Onde está a maior liquidez do Baby Doge Coin? Tá aí Pergunta, né Sem resposta Manuel Andrade Todo mundo no vermelho Ainda vamos Ainda vem com essa onda, né Bom Articulação Eu acredito Zezinho Lendário Tamo junto Bom, acho que dá para finalizar esses comentários aqui mesmo Não são muitos Danilo Pereira Eu acho que Fez Baby Doge Swap Deve sim, né Fazer aí a transferência de toda liquidez livre Para o mesmo Porque Senão o projeto não teria muita utilidade E se a taxa de derrapagem Acho que isso For menor de todo mundo Vai optar aí Comprar Ou compra onde pagar menos A galera vai comprar onde pagar menos Adicionando aí Funcionalidade A Swap de imediato E acelerando também as queimas Comentário do Danilo Adriano Pedindo para analisar o token Não vou responder ali Porque Na oportunidade Eu já respondo Gravando sobre esse token Tá bom Mago das Cripto Essa moeda vai bombar Cripto Lend Melhor não Então aqui no canal Tá um pouco aí Um pouco duvidoso Tem gente que acredita sim Tem gente que Apoia Essa Proposta Assim como tem Ali uma Rapaziada que Tá um pouco suspeito Melhor não Melhor deixar como tá E tudo mais Né Então vamos ver Na rede social Daqui a pouco a gente faz outro vídeo Vendo ali Como o exército Na publicação lá No pedido Do direcionamento aqui Nessa parte Que vamos ver Como é que o exército Tá se comportando Referente A isso Seu comentário É sempre importante Comente os próximos vídeos Tamo junto a nós Um abraço a todos Fui